Boa noite a todos que estão agora acompanhando esse vídeo A paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de cada um de nós Hoje nós estamos aqui, na nossa casa, no nosso grupo de oração Arcanjos, tá eu, meu filho Rafael, minha esposa Cristiane Minha outra filha Isabel, que daqui a pouco vai fazer a proclamação do Evangelho Temos o Marcos Gabriel, que está lá no sítio, não está hoje aqui com nós Mas nós estamos aqui hoje para louvar e agradecer a Deus Por esse tempo que nós estamos aqui fazendo esse grupo de oração nas casas Então nós vamos iniciar o nosso grupo de oração hoje Envocando a Santíssima Trindade, cantando Em nome do Pai do Filho Espírito Santo, amém Em nome do Pai do Filho E bendito seja Deus Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Rafael aqui está acompanhando também com a gaita, né Rafael? Para nós poder louvar a Deus com mais alegria Então vamos continuar louvando a Deus, cantando Hoje é tempo de louvar a Deus Hoje é tempo de louvar a Deus aqui na minha casa, aqui na nossa casa E na casa de vocês também que estão acompanhando Vamos louvar a Deus cantando Hoje é tempo de louvar a Deus Vem louvar a Deus Em nós agora A vida ao seu Espírito Então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória encherá Este lugar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar No meio dos louvores Deus habita No meio dos louvores Deus habita É seu prazer cumprir o que nos deu Então é só cantar Então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória encherá Esse lugar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É no meio dos louvores que Deus habita Queria convidar você Que está aí na sua casa Onde você estiver acompanhando agora Assistindo esse vídeo Nesse grupo de oração aqui na minha casa O grupo de oração Arcanjos Queria convidar você Se você puder fechar seus olhos por um instante E pedir que esse Espírito Santo Que já está se movendo em mim Você está se movendo em nós Peça que esse Espírito Santo agora Possa vir tocando lá no íntimo De seu coração Lá onde você não pode ir Lá onde nós não podemos ir Mas o Senhor pode E o Senhor sabe do que mais nós precisamos Nesse momento Talvez você esteja na sua casa Com medo de sair de casa Nós temos que obedecer Nós temos que ficar em nossa casa por esse tempo Mas nós não podemos Ficar com medo Nós não podemos entregar Nos ao medo Nós temos que confiar no Senhor Nós temos que fazer a nossa parte Mas confiar no Senhor Por isso vamos cantar esse Espírito Santo de Deus Que assim como a corça Que esse Espírito Santo possa vir Nos movendo Possa vir nos tocando Lá no fundo do nosso coração Cantemos juntos Assim como a corça Suspira 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 Pelas águas Assim Suspira Minha alma Espírito de Deus Aenche-me Espírito 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 Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor Colocou no nosso coração nessa noite E nós vamos meditar um pouquinho Sobre essa palavra Sobre esse Evangelho Quero cuidar minha filha Isabel Para vir até aqui E ler para nós Esse Evangelho Para nós poder meditarmos um pouco Todos juntos Evangelho de Jesus Cristo Segundo Matheus Anúncio de perseguição Eu vos envio como ovelhas No meio de lobos Sende, pois, prudentes Como as serpentes Mas simples como as pombas Cuidai-vos dos homens Eles vos levarão aos seus tribunais E serei açoitoados Com varas nas suas sinagogas Serei por minha causa Levados diante dos governadores E dos reis Servireis assim De testemunho Para eles E para os pagãos Quando for desprezo Não vos preocupeis Nem pela maneira Com que haveis de falar Nem pelo que haveis de dizer Naquele momento Vos será inspirado Que haveis de dizer Porque não serei vós Que falareis Mas é o Espírito De vosso Pai Que falará em vós Palavras da salvação Glória a vós Que essa palavra Então penetre Anointe o nosso coração A palavra Dizia que nós Precisamos ser vigilantes Nós precisamos ser prudentes Como a serpente Mas simples Como as pombas Nós precisamos ter cuidado Nós precisamos se cuidar Nós precisamos ser obedientes Como agora Por esse tempo Ser obedientes Aos nossos governos Nossos governantes Nós precisamos ser obedientes Aos nossos autoridades Eclesiais As autoridades da igreja Nós precisamos obedecer As normas Que a Secretaria da Saúde Também nos pede Mas nós também temos que ser Simples como a pomba Ser humildes Nós precisamos ter fé Acreditar no Senhor De todo nosso coração Que nós podemos Agradecemos que nós Já estamos vencendo Esse tempo Com toda a alegria Do nosso coração Então que Deus nos dê força Que Deus dê força Para você Que também está ouvindo Agora acompanhando Junto Este grupo de oração Na minha casa Então que o Senhor Possa tocar no fundo Do nosso coração E nos dar sempre Força de continuarmos Sempre firmes E perseverantes Na oração Que é isso que o Senhor Fala para nós Então agradecemos De fundo do coração Por poder participar junto Para vocês Poderem entrar Na nossa casa Hoje Participar junto Desse grupo de oração Nós vamos encerrar Cantando uma música ainda Meu alvo Uma música muito ungida E dizer que nós vamos Parar só quando O Senhor nos chamar Nós não vamos parar nunca Só quando O Senhor nos chamar Nós vamos Precisamos Ser fiéis Até o fim Eu não sei O que fazer Pois eu não Vejo bondade em mim Não sei dizer O que o Senhor Viu no meu Pobre e fraco Pobre e fraco Coração Mas confesso Sou grato Não desististe De mim Pode o mundo ir Mas o teu coro Vai ficar Não vou desistir Que é tua presença Hoje Hoje o meu Alvo É te sentir Eu só vou parar Quando no teu Abraço O Senhor Me embalar Não vou desistir Quero tua presença Hoje o meu Alvo É te sentir Eu só vou parar Quando no teu Abraço O Senhor Me embalar Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Estivemos reunidos Continuemos Unidos Nós e todas as famílias Unidos em oração Em nome do Pai Filho e do Espírito Santo Amém